E aí vamos falar sobre defesa e recurso. Ah, isso aqui eu acho muito interessante. Vamos lá então, vamos conversar. Defesa e recurso. Como eu falei, a nossa junta é bicameral. E eu sou bipolar. Então ela tem duas fases. A defesa e o recurso. Eu não vou falar de prazo. Eu não gosto de falar de prazo, porque prazo pode mudar. Prazo, qual o prazo? Mas uma coisa, eu quero adentrar você, comproador, você piloto. E você, advogado, você que faz a defesa. Cuidado com o prazo. Eu já recebi piloto, ou aquela zança, tudo bem? Tudo bem, como é você? Tudo bem, a sua mãe? Tudo bem, papai, mamãe? Pode fazer a defesa? Posso. Mas aquela zança, o prazo vai ser amanhã. Eu já recebi uma ligação às 10 horas da noite. De uma infração que o prazo estava acabando no dia seguinte. E numa quinta-feira à noite o prazo estava acabando nas festas. Então muito cuidado com o prazo. Você tem prazo, é 30 dias. Eu não gosto de falar de prazo, que prazo pode mudar. Eu estou gravando isso aqui em fevereiro de 2021. Amanhã pode ser outro prazo. Mas precisa saber qual é o prazo. É 20 dias? São 20 dias? São 20 dias? E depois que você fez a defesa, a defesa pode ser aceita ou não. Você pode se defender e o procedimento ser arquivado. Processo de iniciativa ser arquivado. Ou se não for arquivado, se a defesa não deu guarida, não teve resultado positivo em favor do piloto, aí eles vão aplicar uma multa. Vão dar uma sanção pra você. Aí cabe um outro prazo que normalmente é bem mais curto pra você fazer a defesa. Mas peraí. Calasãs, presta atenção, piloto. Presta atenção. Calasãs, eu não preciso contratar advogado. Já falei isso. Não precisa contratar advogado. E não precisa contratar calasãs, mas contrata uma pessoa especializada. Porque como fazer? Aí que vem o caso. Porque o piloto às vezes não sabe se defender e ele acaba se incriminando. Eu já vi isso. Eu já vi piloto fazer uma defesa e ele faz a defesa. E não dá certo e leva a pemba. Uma multa desse tamanho. Aí ele quer calasãs, faz o recurso. Mas meu filho, olha a defesa que você fez. Olha o que você fez. Não tem como recorrer. Você assumiu a bronca. Você quis assumir. Não, graçasãs, eu não cometi essa infração. Mas você não fez uma defesa. Então, a defesa, eu costumo falar que tem uma técnica redacional. Uma defesa mal feita compromete todo recurso. Eu já quebrei multa no recurso. A defesa não foi bem feita, mas eu consegui virar e quebramos no recurso. Nós conseguimos ganhar porque o piloto não cometeu ou então tinha justificativos para aquilo. Piloto, quer economizar dinheiro, né? Não quer gastar dinheiro, né? Ah, aquele advogado está cobrando muito. Então, eu vou mostrar para vocês o desdobramento. Então, eu já vi piloto fazer defesa excepcionais. Nossa, piloto que escreve bem, entendeu? Legal. Então, você não está proibido e nem precisa de advogado. Se fizer, procura a ação, entendeu? O camarada mandou lá o advogado sem procuração deu errado. Mas esse é outro assunto. Ok? Então, a técnica é redacional. E aí, eu quero que você, vamos lá, procure um profissional especializado. Ó, ó, eu vi um piloto aí que procurou um advogado que ele se institui especialista em direito aeronáutico. É, porque você não é especialista não, camarada. Ó, eu vou ser sincero com vocês, hein? Vou ser sincero com vocês. Faz isso não. Aí, eu contratou um advogado, cobrou caríssimo, acompanhou o caso. Não foi assessor dele, nem consultor, foi nada. Cobrou caríssimo e o problema era de fraseologia. Sabe o que é fraseologia? E o advogado não sabia, não soube defender. Ele perdeu a defesa, perdeu o recurso e, na minha opinião, tinha defesa. Então, pega um piloto mais experiente, nem precisa pegar, pega um controlador mais experiente, um amigo. Ou contrata uma pessoa especializada. Mas tem muita gente aí, tem muita gente aí que tá falando que é especialista em direito aeronáutico. É coisa nenhuma. E outra coisa, o direito aeronáutico tem muita coisa. Eu, por exemplo, não mando nada, não entendo nada de responsabilidade civil no transporte aéreo. Quando me chamam pra falar sobre responsabilidade civil no transporte aéreo, eu chamo o meu amigo Fábio Anderson, lá do Rio. Camarada advogada, divulgou na hora, é mestrado, é professor universitário, já divulgou muito em empresa aérea. Ele é o cara, não sou eu. Então, muito cuidado. A atividade aérea é muito ampla. O camarada especialista em tráfego aéreo pode ser não especialista em mecânica, em manutenção. Pode ser não especialista em radar. Ou seja, é muito complicado. Estou muito, muito... Não, eu sou especialista. Por quê? Porque eu fiz o curso de direito aeronáutico. O curso de direito aeronáutico não especializa ninguém. Dependendo da ocorrência, dependendo da ocorrência. Aí eu morei do lado da academia do judô e aí sabe lutar. Não, conheço todos os gritos. Eu vou gritar, só isso que eu vou fazer. Então tem jurista, pseudos, aeros juristas que estão gritando aí. Não conhece. Tem muitos poucos, hein? Meu amigo Pene. O camarada é fera, coronel aí. O camarada é mais de RBAC aí. Vai atrás dele aí. O camarada é bom. Mas tem uns aí que, ó... 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 Tem o meu amigo Fabiano Bosco. Muito bom camarada piloto do RB10. O cara entende. Não vai atrás dele. Né? Então tem pessoas... Mas procura o background. O pedigree do cachorro, né? O background da pessoa. O background que vai dizer. Então muito cuidado que eu tô vendo pilotos aí sendo penalizados por uma defesa e um recurso não é legal. E cuidado. Aí o cara fala assim, ô Calazans, quanto que é a... Quanto que é a multa aí? Não sei. A multa tá em torno de dois mil reais. Aí o advogado cobra três, cobra quatro. Já vi isso, tá? O advogado cobrar o preço superior ao preço da multa. Já vi isso. Mas esse é o teu assunto. Ah, Calazans, então eu não vou nem defender. Deixa rolar. Eu vou assumir a broca. Cuidado. Cuidado. Eu vou explicar por quê. Se você não cometeu e acha que tem defesa, algo que justifica a tua conduta, busque procurar a sua defesa. Procure a sua defesa. Porque você pode ser residente. Numa outra situação, você será residente e as complicações são piores. Agravante, o valor pode ser alterado e outras coisas. Então, cuidado. Já vi um piloto que preferir não se defender. Não, Calazans, eu vou... Porque diz que se assumir a broca, você tem 50% de desconto. Então, um negócio aí. Cuidado com isso. Eu não sou contra. Se você fez, cometeu aquela conduta e acha melhor assumir a broca, assume a broca. Aí é problema seu. Vai pagar 50%? Os negócios que o pessoal tá dizendo aí. Mas se você acha que tem defesa, cuidado por causa do desdobramento que eu vou explicar. Aí o que pedir? E a quem pedir? Muito cuidado. Aí é um segredo, tá? Isso aqui é um segredo. Inclusive, vou falar coisa pra vocês aqui. Sabia que o procedimento mudou por causa de mim? As autoridades nunca vão reconhecer isso. Mas no início, nos procedimentos, eles eram emitidos. E aí eu fazia defesa e pedia. Eu quero a revisualização radar. Eu quero metar. Eu quero a transcrição. E eles relutaram. Aí nós entrávamos na justiça porque tá cerceamento de defesa. Como que eu vou fazer a defesa sem a prova? Como? Então, eu comecei a pedir, pedir isso, pedir aquilo. Hoje, eu vou falar uma coisa aí que poucas autoridades vão reconhecer. Se o processo tá melhorado, porque eu tive participação nisso aí. Então, mas o que pedir? E a quem pedir? Aquilo que eu falei pra vocês. E eu vi um jurista pedir da Infraero uma gravação da conversa dos pilotos, quando na realidade não era o caso. Era outro órgão. Então, precisa saber. Por isso que precisa de um especialista. Aquele caso das provas. Então, vamos supor que o piloto foi acusado de ter cruzado a proa de outra aeronave. Passou na frente. Eu preciso comprovar isso. Eu quero a visualização radar. Ou a revisualização radar. Eu quero ver pra dizer isso mesmo. A gravação das conversas. Mas não adianta eu ter a gravação da conversa. Como interpretar uma visualização radar? Como interpretar? Então, você vai dar pro Kapo Zé Mané? Aquele cara que morou do lado da academia de judô? Que só sabe dar grito? Não sabe nenhum golpe? Não. Você tem que pegar profissionais. Então, vamos lá. Aqui. Isso aqui é a RC de Belém. A RC de Belém como exemplo. Mas eu já trabalhei em fração que nós tínhamos que interpretar uma carta aeronáutica. Quantas cartas? Cartas de rota, cartas de subida, cartas de descida. Quais são as cartas? Quais são os parâmetros? Isso aqui não é pra qualquer um não, hein? Isso aqui é piloto, pode fazer isso. Contorador. Não é advogado que não tem experiência, não faz isso não. E eu já trabalhei em uma outra área. Isso aqui é uma foto de uma operação radar. Então, tem um radar. Aí, aeronave a 7 mil pés. Aeronave no nível 085. Aeronave a 6 mil pés. Aeronave a 4 mil pés. O que é isso? A laproa, a rumo. Olha. Há infrações de tráfego aéreo que exigem a interpretação da visualização radar. Por exemplo, dentre muitas outras coisas que a gente poderia falar. Como o cara falou, a frase de elogia está incorreta em inglês? Eu já defendi pilotos que foram acusados de ter cometido uma frase de elogia incorreta em inglês. E aí, sabe como que é, né? E aí, eu não vou falar agora do desdobramento. Mas muito cuidado, o advogado, desculpa, o piloto que não quer se defender. Você pode ter o desdobramento que você não espera. Eu vou falar mais pra frente o que é esse tal de cadim, tá bom? Defesa e recurso acabamos por aqui. E repito, é muito, é muito, é muito mais coisa.